Seja bem-vindo a Primeira Descoberta, o seu canal de curiosidades e entretenimento. Sou Matos Gavaza, hoje explicamos a respeito dos ritmos mais contagiantes e vivenciados e repercussivos dos anos 2000. Você sabe a origem do Arrocha na Bahia? O Arrocha é um gênero musical de dança originário do Nordeste do Brasil, na cidade de Candeias, Bahia, o ritmo proveniente da seresta que recebeu influências do axé e do forró, nascendo, tornando-se movimento e repercussão no início dos anos 2000, expandindo-se pela região norte e centro-oeste. A origem da palavra rocha é um jargão que está diretamente relacionado com a expressão de dançar extremamente aproximado, combinando os quadris do parceiro-parceira ou sozinho, objetivando realizar movimentos repetitivos sincronizados com a música. Executa-se empregando um vocalista, teclado musical, saxofone, bateria e guitarra elétrica, produzindo variações sonoras entre animação e romantismo. primordialmente, criou-se durante o final dos anos 90, desenvolvendo-se no grupo Asas Livres, idealizado e composto principalmente pelos integrantes Pablo Vocal, Nelsinho Vocal e Ailton Barbosa Teclado, membro fundador entre os demais. Alcançou o apogeu, posteriormente, anos seguintes, com os sucessos Tudo Azul, Cristina, Perdoa, Deusa de Itamaracá, Ela e a Outra, entre outros. Em 2003, nasce o Grupo Arrocha, responsável por propagar, divulgando o gênero musical entre os meios nacionais de televisão, alcançando notoriedade nacional e internacional através da emissora Rede Globo, durante o programa Domingão do Faustão, apresentado pelo apresentador Fausto Silva. Nara Costa e Nira Guerreira representaram a participação da mulher baiana durante o período, compondo diversas obras relacionadas com o gênero, destacando influência feminina na dança, concorrendo à disputa pelo título de Rainha do Arrocha, objetivando romper paradigmas preexistentes pela sociedade a respeito da sensualidade, representatividade e empoderamento. Silvano Salles e Taironi iniciaram seus trabalhos compartilhando interesses em comum, empregando e desenvolvendo o Arrocha Romântico, com expressividade, no período, apropriando-se de sucessos preexistentes de outros artistas, baseando-se e desenvolvendo a confecção de obras de autoria. Nesse período, diversos outros artistas conterrâneos da região natal e recôncavo baiano, destacaram-se durante a inovação musical, incluindo Trio da Ruana, Bonde do Maluco, Asas Morenas, entre outros. Se sucessos ecoaram entre eventos, festivais, carnavais, alcançando preferencialmente as proximidades das regiões litorâneas, a beira-mar, favorecendo o comércio e o turismo. Cotidianamente, o gênero é empregado por artistas relacionados, desenvolvendo combinações de ritmo e timbre, com implementações de música eletrônica e sertanejo, objetivando, influenciar, cativando novos adeptos juvenis. E essa foi mais uma A Primeira Descoberta. Se você gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de seguir nossa página no Instagram.